Quem é o locutor? Não vou pra motilada não Aí se eu for aí Ai papai A gente que vai de plantão aí pode fechar nas pernas Porque o locutor é com gosto de gás Por favor Por favor O telefone do sucesso Eita pau A gente que vai de plantão